Olá, é numa agência como essa que você pode retirar o dinheiro das contas inativas do seu fundo de garantia. Dependendo do valor, você pode sacar só com o cartão cidadão no caixa eletrônico mesmo. Porém, o primeiro passo é checar o saldo dessas contas. Você tem dúvidas? Então venha tirá-las com a gente no Saiba Mais. Mande perguntas sobre saque de contas inativas do FGTS para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, arroba tvnbr, ou ainda envia o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Você é o nosso convidado do dia, eu estou te esperando!